eu entendi errado ele mentiu para mim aí o tio tá aí um tapa na gostosa esgoto e quando vocês me dariam para comer essa água tá isso aqui é um lagartixa que isso é errado eu queria tacar uma pedra só para assustar ele é uma lagartixa é isso ok vocês estão vendo ela aqui espera ela tá olhando para onde nossa o que ela tá fazendo o que ela tá pensando animais pensam cachorro pensa isso mano tô olhando para onde eu tô curioso onde ela tá olhando eu sou vagabunda tá aqui então é uma coisa mais que eu tava falando mesmo agonia quando você fala de máscara fica sem máscara não gente eu tô na rua cara eu fico sem máscara sim ah olá mateu se eu venho até a cueira que eu fui morar o hotel camboa se é o se é o que tal como vai bem i speaking way way you're watching me oh no i'm i'm going back martes wait how did you find me i did find you because i know you from the the stream from the hotel oh the executive hotel yeah from camboa see we went from the airport you remember you yeah remember you can i'm streaming right now actually yeah you go back to brazil or no i stay here i'm going to stay here till thursday and then go go to united states okay okay yeah i go back to recife recife wait so do you remember i i'm i produce content on the internet you know so i'm streaming right now talking to people and they're all like oh wait who is this guy can i show you uh but i don't care okay wait what is your name again hello i'm jose 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 você fala português bem no falo português nada bem fala sim você fala uma coisa a gente pode concordar aqui é muito arborizado comparado com são paulo não só não é mais arborizado que goiânia goiânia é a cidade mais arborizado do mundo só fica atrás de é de moto no canadá pode pesquisar pode pesquisar pode pesquisar mostrando defutados lembrando vocês que no dia 12 eu vou estar é na atlanta cidade atlanta em goiânia em georgia e eu vou alugar um airbnb lá ficar por um tempinho no dia 28 de outubro talvez eu vou lá para uma um anime weekend minha a puta quieto vocês possam falar pássaro inútil sure also visit mtzconsulting.com.br é que tem ninguém por perto calma eu tenho que fingir mano tem aqui ó olha o caso tá me olhando é é tá me olhando sim ok é for bitcoin of course não hello speak english speak english não a português não é isso vai tentar disse esse prédio é turístico também no i'm youtuber famous and i'm sorry se extremar eu não entendo não pode mostrar da área ok a isso é hotel hotel turístico no ok graças o que vocês colocaram um áudio cadê o nosso querido zé gotinha trolaram 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 mandou embora trolaram que pensou que era petista não era petista cara vocês foram ir perder a oportunidade mano nossa imagina o áudio da buceta nossa 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 já baixou tá tendo uma dessas aí não gente fala a gente se encontrou no no aeroporto e fomos para o hotel em gamboa três dias lá e três dias em prisão em prisão e e você ama recife não é é espanhol 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 fala inglês espanhol português não falo nada falo tudo muito mal não fala bem mas se encontro uma mulher bonita entendo tudo você tá você tá no qual hotel hotel marbella marbella é é no bairro do cangrejo bairro do cangrejo ok 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 mano se isso parece que é fake aqui a vinda balboa a vinda balboa é muito famosa bom que eu tô fazendo isso físico escolham vou mais longe ainda que eu tô momento de escolha desço aqui que vai mais longe nunca fui nessa área mas tá cheio de prédio geralmente vou basear nos prédios que tem prédio bonito é uma região segura continuando aqui eles não colocam da placa nossa senhora pera não não ok agora a gente saiu de noruega e foi para osasco foi para cracolândia o caralho que isso o que que é isso mano só que que parece não parece que é fio parece que é tipo uma aranha que tá produzindo cada vez mais teia sabe telha eu tenho 16 anos com os bitcoins você pergunta para o streamer que você deu prime como é que você procede os bitcoins ele vai te ajudar só comprar e aí pergunta para ele esse de mim você tem o que é isso que você tem o streamer se deu prime é uma live dele pra eu pude um real essa garrafinha é diabo é de soca no cozinho soca no cozinho please brother stop with this come on dude come on uh i'm going to call your mom okay don't do that ever no no please don't do this 17 bolsonaro é do sul do centro-oeste como é que é que o inglês vai deixar uma polícia nossa que vergonha que vergonha ó agora foi um assunto mais sério posso sem meme uma coisa mais muito sério cara acabei de ver aqui eu gostaria que você tirasse da minha stream todo mundo que consome esta marca aqui starbucks sem meme pagando para um café caro e ruim parabéns são trouxa eu não quero trouxa da minha stream não quero starbucks apple usou o celular da apple desfiz amizade desfiz você tá concordando com o monopólio que a apple faz com o instagram com o mike zuckerberg lixo ó a região que já tá trash ó aqui já tá numa região que tá faça além daquele hotel que tava ficando aquilo lá é desenvolvido pra caralho aquilo lá lembra noruega mano eu tô numa região trash aqui eu acho viu que massa você acha que tá meio meme a região ó em questão de limpeza tá cheio de porquinho ó essas pomba vai embora vagabundo ok desculpa parece que é um animal mano que tá se procriando criando um ninho de rato um ninho de 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 pássaro olha isso tá ramificando negócio brasil de janeiro as favelas eu não tô vendo nenhuma favela aqui na cidade mano isso é uma coisa interessante no brasil em toda cidade grande exceto goiânia tem favela e anotaram isso o cabelo do mata a instalação de arte a é uma boa ideia já que eles pintam favela e é uma aspecto feio a vela é feio a gente nem queria ir lá cá não porque não pintam esse esses cabuzinhos coloca uma cor rosinha amarela caralho a minha criatividade mano a minha atividade cara tá boa gente quem lembra daquele dia que uma mulher tossiu na minha cara em goiânia ela se tossiu aí eu chamar de bolsonarista e coloquei o vídeo no youtube tem esse vídeo gente tá vendo faz nem um mês isso eu tava extremando na rua de goiânia e de repente uma bolsonarista é bolsonarista é bolsonarista sabe o perfil de mulher branca loira bonitinha meiguinha era bolsonarista confia bolsonarista aí eu coloquei no título bolsonarista espirra no mata na rua um título clickbait normal de uma indústria dos estados uma indústria de clickbait que existe no youtube gente acho que o comentário está até hoje lá se vocês verem o mist a gente chama de mistinar o mistinar o ele é o segundo melhor jogador de warcraft 3 do brasil muito gente boa a gente conversa no grupo do whatsapp a gente tem do de vários jogadores 3 o pessoal mais velho mas ele é muito muito bolsonarista ele escreveu nos comentários do vídeo falando que eu combinei de alguém para espirrar em mim para eu colocar como vídeo clickbait para difamar o bolsonaro aí ele falou que isso é um reflexo dos jovens acima de 25 anos criados a nutella que ficam revoltados com coisas que o bolsonaro fala e depois quer descontar na internet ele acho que o comentário está até hoje lá ele falou que eu combinei eu paguei uma mulher para espirrar em mim mano que eu fiquei multiltado na hora aí a gente chama ele de mistinar o ele tem 36 anos ele tem uma foto dele no adversário ano passado 35 anos a foto é dele né com a mulher e e o bolo tem quem foto do bolsonaro entendeu tem foto bolsonaro mano literalmente tem foto bolsonaro bolsonaro e vocês conseguem imaginar o perfil entendeu do o